Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém! Hoje, dia 29 de setembro, terça-feira, a Igreja celebra os nossos santos, arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. Com alegria, comemoramos a festa de três arcanjos neste dia. Miguel, Gabriel e Rafael, a Igreja Católica, guiada pelo Espírito Santo, herdou do Antigo Testamento a devoção a estes amigos, protetores e intercessores que do céu vêm em nosso socorro. Pois, como São Paulo, vivemos num constante bom combate. A palavra arcanjo significa anjo principal. E a palavra anjo, por sua vez, significa mensageiro. São Miguel, o nome do arcanjo Miguel, possui um revelador significado em hebraico, quem como Deus. Segundo a Bíblia, ele é um dos sete espíritos assistentes ao trono do Altíssimo. Portanto, um dos grandes príncipes do céu e ministro de Deus. No Antigo Testamento, o profeta Daniel chama São Miguel de príncipe protetor dos judeus, enquanto que no Novo Testamento, ele é o protetor dos filhos de Deus e de sua Igreja, já que até a segunda vinda do Senhor, estaremos em luta espiritual contra os vencidos, que querem nos fazer perdedores também. Houve então um combate no céu. Miguel e seus anjos combateram contra o dragão. Também o dragão combateu junto com os seus anjos, mas não conseguiu vencer. E não se encontrou mais lugar para eles no céu. São Gabriel, o nome deste arcanjo, citado duas vezes nas profecias de Daniel, significa força de Deus ou Deus é minha proteção. É muito conhecido devido a sua singular missão de mensageiro, uma vez que foi ele quem anunciou o nascimento de João Batista e, principalmente, anunciou o maior fato histórico. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré. O anjo veio à presença de Maria e disse-lhe, Alegra-te, ó tu que tens o favor de Deus. A partir daí, São Lucas narra no primeiro capítulo do seu Evangelho como se deu a encarnação. São Rafael, um dos sete espíritos que assistem ao trono de Deus. Rafael aparece no Antigo Testamento, no livro de Tobite. Este arcanjo, de nome Deus curou, ou Medicina de Deus, restituiu a vista do piedoso Tobite e nos demonstra que sua presença, bem como a de Miguel e Gabriel, é discreta, porém, amiga e importante. Tobias foi à procura de alguém que o pudesse acompanhar e conhecesse bem o caminho. Ao sair, encontrou o anjo Rafael em pé diante dele, mas não suspeitou que fosse um anjo de Deus. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós! Amém.